O próximo Além da Pauta vai discutir a nova lei do gás e os seus impactos para a economia e para o desenvolvimento de Sergipe. Durante três dias, diversas autoridades vão falar sobre o tema. No primeiro dia de programa, teremos a participação do deputado federal Laércio Oliveira, que foi relator da matéria no Congresso Nacional. Também teremos a participação do deputado estadual Zezinho Sobral e do presidente da Celso, Pedro Lipset. Não esqueça que o Além da Pauta vai ao ar às duas e meia da tarde aqui na sua TV Alesi. É ao vivo. Eu e Sara Medeiros esperamos vocês. Até lá. TV Alesi. Cidadania e informação.